Glória a Deus, meus irmãos da paz do Senhor, amém? Vamos orar, a palavra de Deus, ela fala no sábado 90, que Ele é o nosso refúgio, aleluia, nossa salvação Coloca as Tuas causas, apresenta ao Senhor o Teu coração nesse momento Apresenta essa semana a Tua família, apresenta Pai, o Teu azeite, aquilo que Tu queres, a Tua alegria, o vinho para Ele, porque Ele é fiel para cumprir Poderoso Deus, Pai eterno, nesse momento, Senhor, nós te damos graças, Pai Nós te damos aleluia e te bendizemos, Santíssimo, Altíssimo, Pai, Deus Senhor, eu quero te dar graças, Pai, por cada pessoa que está neste momento nos acompanhando, Pai Aqueles que se fazem presente aqui, quero te dar graças, Deus, pelo pão Quero te dar graças, Pai, pelo alimento, Pai, diário, Pai Quero te dar graças, Pai, pelo conforto, pela casa, pelos nossos filhos, nossas famílias Pelas nossas e Tuas misericórdia em nossas vidas Pai bendito, Pai amado, eu quero te apresentar neste momento, Pai Aqueles que estão, Pai, neste momento, Deus, com a família destituída Aqueles que estão, Senhor, com os filhos, Pai, jogados nas drogas, Pai, nos vícios, na jogatina, Deus Eu quero te apresentar que Tu venha cobrir, Pai, com o Teu manto sagrado Com o Teu poder, com a Tua unção, Deus, com a Tua graça, Pai Aquele, Deus, que se encontra entubado no hospital Aquele que não tem mais esperança, aquele que talvez o médico já se desenganou Deus, eu sei que Tu és socorro bem presente na angústia Vai neste momento entrando, Pai, também, Pai querido, nesse casamento, Pai, que está falido Neste casamento que não tem mais resposta, Pai Vai restituindo este dia, esta tarde, Deus Ah, Senhor, casamento, vai restituindo, renovando vidas, Pai Eu quero te apresentar, Senhor Aquele que está no presídio, jogado no cárcere Aquele que caiu na cilada de Satanás, nas mãos do inimigo, Deus Vem trabalhar, Jesus Vem tocar agora, Pai, nas águas com o Teu cajado Vem neste momento, Pai, trazer óleo, Pai, e azeite Para aquele que começou, Senhor, o bom combate, não terminou Aquele que começou a caminhar, Pai, e não continuou o fardo, o peso da caminhada Deus, nesse momento eu quero apresentar este lugar, Pai É casa de Betel, é casa de oração É lugar santo, Pai É lugar, Pai, onde, Pai, transborda, Pai, o Teu poder, Pai Onde transborda, Pai, a Tua unção Onde há pessoas que entram neste lugar, Pai, com o coração, Pai Abarrotado, apertado Onde há pessoas que se encontram, Pai Atrás de uma cura, não só, Pai, física, mas espiritual Pai, aqui também é um campo de batalha Para que Tu, Jesus, venha transformar vidas, Deus Tem pessoas que chegam aos frangalhos, derrotado Mas Tu é aquele que é fiel para fazer a boa obra Tu é aquele que pega e trata, Pai, que coloca o bálsamo Que traz o vinho, que traz o ozeite, que traz o são, Deus Nesse momento vai adentrando, Pai, aí nesta família Onde esse filho não obedece Onde esse filho, Pai, está talvez, Pai, carregado, Deus Possuído por algo que não é de Ti Jesus querido, vem trabalhar agora nesse momento, Pai Ô, Deus amado, com Tua cura Vem curar, Pai, o Teu interior, Pai, dessas pessoas, Pai No interior delas, Pai Vem trazer, Pai, neste momento, Senhor, o Teu bálsamo da alegria Pai querido, eu quero neste momento, Jesus Olha aí, Deus Vem tocando agora, fortalecendo, Pai Aquele que veio atrás de uma oração Aquele que estava com o ministério parado, Deus Senhor, aquele que parou na beira do caminho, Deus Vem tocar, Pai Vem tocar agora, Deus Vem tocar no profundo, tocar na alma Vem tocar lá dentro, Pai Vem trabalhar, Pai, agora, Pai, nesses papéis, Deus Vem agora, Senhor Mando, Pai, a última palavra Porque Tu és, Pai, o advogado fiel Tu és, Pai, aquele, Senhor, que é o juízo de nossas causas Tu és aquele, Senhor, que é Emmanuel É príncipe da paz Tu és Deus conosco Tu és o Altíssimo e Poderoso, Deus Para fazer todas as coisas Porque para o homem não é possível Mas para Ti, Deus, não é impossível Tu és o Deus impossível Tu és aquele que coloca, Senhor No esconderismo do Altíssimo Na sombra do Onipotente Vai agora aí, Senhor, tocando Vai operando, Pai, a Tua vitória, Pai Na Tua igreja, Deus Vai agora, neste momento, alcançando o Espírito Santo de Deus Essa mulher que não consegue, Deus Que ficou preso, Pai Neste país, sair deste país, Deus Vai agora assinando esses papéis, Pai Essa mulher que agora, o marido, Pai, abandonou ela, Deus Os filhos, Pai, estão jogados, Pai Mas Tu és aquele que estende as mãos Tu és aquele que sara Aquele que cura É aquele, Senhor, que trata, Pai Na Tua palavra está escrito, Deus Que porventura poderá, Senhor, uma mãe esquecer de um filho Mas Tu, ó Senhor Mesmo dentro de um ventre Tu não esquecerá Tu não te esquece, Pai Ó Senhor, vem aqui agora derramando a Tua graça Senhor, eu te peço, Pai Neste culto da tarde Que haja poder, que haja louvor Que haja oração Que haja palavra Que tudo seja feito, Pai Conforme a Tua vontade Pelo poder do Teu Espírito Pelo poder do Teu nome, Jesus Porque Jesus, Tu é aquele que é a nossa fortaleza Tu és a nossa salvação Tu és, Pai, a nossa rocha rochedo Deus, vai adentrando agora em lares, Pai Vai adentrando agora aí nessa família, Pai Vai adentrando nesta empresa Vai tirando toda a perseguição, Pai Vai tirando toda a frieza espiritual, Pai Onde tiver um demônio, Pai Onde tiver um espírito maligno Zé Pilintra, Pai Exu Caveira, Exu da morte Senhor, vai queimando agora Vai tirando agora, Deus Vai renovando o dom, Pai De línguas, Pai Agora, em nome de Jesus, Pai Coloca Teus anjos neste local Ao redor deste local Vai agora, Senhor, incomodando Espírito Santo Aquele que não tem forças Para chegar aqui neste local Para receber a Tua vitória Para receber palavra Para receber renovação Deus, vem trabalhando aqui agora, Pai Eu Te peço, Deus Vai curando, Pai Entra agora, Deus Vai aí fortalecendo essa mulher Na artrose Na artrite Nos ossos, Pai No sangue, Deus Eu vejo a Tua mão agora Adentrando aí nesta mulher Que tem um problema nos rins Vai agora restituindo a vestiga dela, Pai Vai agora entrando, Pai Vai renovando, Pai O sangue, Deus Este homem, Pai Que está entubado na UTI, Pai Oh, Espírito Santo de Deus, Pai Oh, Labai, Labui, Pai Que me assobia, Pai Narai Oh, Anarai, Suria, Decantorá, Demanta Oh, Serque, Dequi, Demantosai, Pai Narabia, Suria, Pai Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Pai Aramanda, Arabia, Suria, Pai Oh, Xabaracai, Pai Demanto, Pai Oh, Espírito Santo, Pai Vai passeando agora, Jesus Vai passeando nesse coração, Deus Vai agora aí, Deus Trazendo resposta, Pai Olha aí, Senhor Olha aí, Deus Oh, Espírito Santo de Deus, Pai Vai agora operando nessa causa impossível, Jesus Senhor, entra nesse casamento, Pai Restitui, Pai Essa mulher que está planteando, Deus Esse marido que foi embora Essa mulher que não tem mais forças de orar, Pai Pelos filhos, Pai Essa viúva, Deus Senhor, vai entrando com provisão Vai entrando com graça, com poder, Pai Vai fortalecendo, opera, ortoga, Pai Agora, Pai, Deus Em nome de Jesus, Pai Abençoa teu servo, teu filho Oh, Pai Enche de vinho Enche de alegria, Pai Tu és o bálsamo, Pai Tu és aquele que faz maravilhas e opera Deus, nesse momento, Pai Eu quero te apresentar Espírito Santo de Deus, Pai O culto na roça Eu quero te apresentar a família, Pai Eu quero te apresentar, Senhor A missionária, pastora, Esther Ribeiro Eu quero apresentar, Pai A cantora, a preletora, Pai Quero apresentar os músicos, Deus Quero apresentar e te pedir, Deus Que o teu Espírito Santo, Pai Ele venha passeando, Deus Onde tiver, Pai O mar, Pai, agitado Onde tiver o vento, Pai E tempestade Venha acalmando, Senhor Acalma, Jesus Acalma, Jesus Nas águas profundas, Deus Vai agora tocando, Deus Toca no cajado, Pai Toca, Pai, no cajado Vai aí entrando nessa empresa, Pai Vai agora assinando esses papéis, Deus Vai ortocando a vitória, Pai Eu não posso fazer nada Mas tu bem sabes, Deus Senhor, abençoa a tua igreja Abençoa, Pai, teu servo Teus filhos, tuas filhas Vai enchendo de graça Enche de graça Enche de poder Enche de unção, Pai Vai renovando agora Eu estou sentindo a tua presença Eu estou sentindo que tu está entrando, Pai Como médico dos médicos Nessa UTI Nessa CTEI, Deus Tem pessoas que estão sendo agora Neste momento, Pai Desenganadas Mas tu, Deus É o médico dos médicos Jesus Tu está adentrando, Pai Está dando livramento, Pai Oh Espírito Santo, Deus Eu sei que tu está tirando, Pai Todo empecilho Jogando por terra, Pai Todo em barraço Pai, vai trabalhando nessa tarde Vai transformando, Pai Vai trazendo arrependimento Perdão, santidade Vai enchendo, Pai Enche, Jesus Enche, Jesus Enche, Pai Enche esse lugar, Pai Transborda esse lugar, Pai Vai de poder, Pai Vai de unção De autoridade, Pai Entra agora, Pai Nessas câmeras, Pai Entra por essas ondas sonoras, Deus Vai agora revivando, Pai Ressuscitando aquele que estava morto, Deus Em nome de Jesus, Pai Espírito Santo de Deus Aleluia Oh El Shaddai Elohim Adonai Eu te peço aqui agora, Pai Que tudo aquilo que está travado no mundo espiritual Aquilo que está trancado Amarrado, Pai Mas pelo sangue de Jesus que tem poder, Pai Tu vai encher, Pai De cobertura Tu vai trazer transformação nesse dia, Pai Vai batizando, renovando Vai trazendo dons e maravilhas nesse dia É o que eu te peço Abençoa, Deus Abençoa, Pai Os louvores Entra, Pai, nos instrumentos, Pai Que sejam melodias celestiais, Pai Teu Neste dia, nesta noite, nesta tarde Senhor Muito obrigado, Senhor Senhor Senhor, ouve nossas preces e oração Eu te peço Eu te suplico, Pai Não deixa, Pai Ninguém entrar aqui E da mesma maneira sair Deus vai operando o teu milagre Vai operando a tua graça, Pai Onde tiver um espírito imundo Onde tiver, Pai Um pensamento contrário Onde tiver uma enfermidade Deus vai curando agora Jesus cura Jesus sara Entra com teu poder Com tua graça Com tua providência Dá livramento àqueles que estão chegando neste momento Senhor, tu quer renovar, Pai Tu quer tirar, Senhor E quebrar julgos com o teu som Vai quebrando esse julgo, Pai Vai tirando essa incredulidade, Pai Pai, agora enchendo de poder, Pai Enche de poder Enche de graça, Pai Era a basura e a negama da saia Oh, como a nadébia, Pai Oh, espírito de livramento, Pai Oh, Deus, coloca agora aí, ó Tira agora aí o livramento, ó Livramento por um assistente de carro, Pai Vai trabalhando agora aí, ó Recisão, Pai Falece, Pai Tu tá entrando com a caneta, Pai Tá desfazendo agora em casamento Que querem acabar, Deus, ó O inimigo ter tentado acabar o teu casamento Mas pelo sangue de Jesus Pelo nome de Jesus Tem poder na tua vida Recebe aí a unção, ó Recebe autoridade Recebe poder agora, Pai Senhor, dá autoridade pra essa pessoa Que tá no secreto Que tá no quarto, Pai Onde ela já olhou pros céus e falou Não dá mais, eu vou parar, Pai Senhor, toma agora a autoridade Senhor, toma poder Faz o teu querer nesta tarde, Pai Em nome de Jesus É o que eu te peço aqui agora Em nome do Pai Em nome do Filho Era a basura Em nome do Senhor Jesus Agora sempre Amém, amém Glória a Deus Amém 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 Obrigado.